E aí turma, chegando mais um carro aí pra reparar, vamos ver... Tudo bom meu amigo? Tudo certo? Conseguimos botar de ré ali? Ah, show de bola! E aí turma, chegou a nossa fildeira! É isso aí turma, ó! A gente tá indo embora, muito obrigado aos pais que fez o trabalho de trazer o carro até aqui. E agora vamos começar a fazer o diagnóstico aqui da nossa fildeira. A propriedade diz que ela não tá funcionando, ou às vezes tem dificuldade de partida e falha, né? Vamos entrar aqui. Ó, carro bonito, cara! Já tá em neutro, tá no freio e vamos dar partida, vamos ver. Opa! Isso aí já é bateria. Isso aqui já tem um problema de bateria. Então, vamos abrir o capô e vamos começar o vídeo! E é isso aí. Vamos ver aqui. Nossa, peraí. Aguenta aí gente, vou dar um cortezinho rápido aqui. Pronto, turma! Pra começar a gente olha a bateria tá errada, 45mpers. Tem que ser uma bateria maior pra esse carro aqui. Caramba, cara! Olha esse terminal aqui, ó! Olha só! Tá. Eu vou dar um jeito de prender melhor isso aqui. E... Nossa, cara! Tá horrível esse terminal aqui. Esse cabo massa em si ele tá horrível. Todo esse cabo massa tá horrível. Tá uma mexida aqui, vamos ver que melhora. A gente vai trocar esse terminal. Vamos limpar isso aqui, tirar esse ácido. E vamos ver uma falha que esse carro tem também. Diz o cliente que já teve problema de bicos e o carro voltou a falhar. E Corolla a gente sabe que falha mesmo. Opa! Funcionou, ó! Aí tem um buraco na aceleração. Vocês não vão sentir que a lente da câmera é estabilizada. Mas o carro vibra. O carro tá vibrando. E aí tem um buraco na aceleração. E quando a rotação cai, ele dá uma tremida violenta. Bom... O carro já funcionou, então eu vou ajeitar ele, botar no elevador e a gente vai começar a trabalhar no carro. Vamos dar um talento naquela Toyota Fielder que chegou sem funcionar. Problemas de cabo de bateria, problemas de bico. E vamos ver se a gente faz uma revisãozinha legal nela? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre... Toyora! Toyora... Ficou mal isso, né? Toyora... Como é que eles falam nela sozinha? Toyora... 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 Ficou legal. Acompanha aí. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Já deixa aquele like bacana. Já tira suas luzes nos comentários. Já divulga esse vídeo nas suas redes sociais. E... Bora pro vídeo! Vamos começar o vídeo de hoje, ó. Primeiro, vou tomar um golinho do meu café aqui. Hum... Hum... Cafézinho bom. Minha mesinha é de café, ó. Alguém tem uma mesa de café tão chique que nem eu? Não, né, cara? Ah, meu Deus. Cara, que coisa linda essa mesa. Mas vamos lá. Vamos começar aqui o nosso raven. Vou botar ele aqui. Olha que bonitinho esse raven, cara. Faz o seguinte. Tá conectado lá dentro? Deixa eu levar aqui pra minha mesa bonita. Minha mesa de tomar café. Eu não me canso de chorar. Todo dia eu acordo. A primeira coisa vem ver se minha mesa tá bem. Vamos lá. Testar. Toyora... 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 Cadê a Toyora? Toyora... Toyora... Fielder. Ah... Automático. Tá aqui, ó. Quero ir emjeção direta. Quero ver se tem alguma falha nela, né? Eu acho que eu deixei muito longe O glúteo tá meio estranho Ah, mas ele pega Vou tomar um cafezinho aqui Não foi detectada Nenhuma falha no sistema Não foi detectada Nenhuma falha O carro tá falhando Entupimento de bico Não vai acusar Por que eu digo entupimento de bico? Porque, cara É difícil Tem um relatório aqui Ah, depois eu vejo isso aí Entupimento de bico Não pega em scanner A gente sente isso Com o carro andando E coisas Se fosse um problema De velas de ignição Ele ia dar um código P0300 Que é um código de falha geral Ou P0301 Cilindro 1 P0302 Cilindro 2 P0303 Cilindro 3 P0304 Cilindro 4 Você entendeu, velho? Né? Mas aqui Não detectou falha O carro tá falhando E como a gente conhece Históricos dos Corolas Provavelmente Bico Entupido E vocês aí Da imprensa especializada Dizer que bico não limpa Bico limpa sim E acho que aqui Vai ser um caso Da gente poder Mostrar isso aí, né? Vamos ver se eu tô certo No meu diagnóstico também, né? Então Vamos prosseguir Como já falei A gente vai trocar Esse cabo massa aqui Que tá horrível Vou passar uma água quente Aqui Tirar esse ácido Da bateria Vou recomendar Para o meu cliente Trocar essa bateria Botar uma de 60 amperes Aqui recomendado Para o veículo Não essa de 45 Afinal é um carro Com injeção eletrônica Carro grande Com transmissão automática Uma bateria muito fraca, né? Vamos fazer o teste De CCA Dessa bateria Vamos ver se ela passa Vamos fazer o teste Logo logo Ver se ela tá Em boas condições também, né? Porque uma bateria Em péssimas condições Também enlouquece O veículo Beleza, turma? Então Eu vou Buscar a máquina De testar Bateria Vou remover Bicos Vou dar uma olhadinha Em corpo Filtro E a gente Volta logo logo Aqui, ó O carro já tá desmontado E olha aqui Que a gente encontra Aqui, ó A vela cheia de óleo E a bobina com óleo A vela cheia de óleo A bobina cheia de óleo E a vela cheia de óleo Aqui também Vela cheia de óleo E a bobina com óleo Bicos Vamos ver se a gente Consegue pegar, ó Pontinha limpa E uma telinha preta Pontinha suja E uma telinha branca Original Ó Pontinha suja Telinha branca Original Pontinha suja Telinha branca Original Parece que foi feito Limpeza em um bico Só aqui, né? Acho que eu Fizeram isso aí Nesse carro Gente estranho Vamos voltar pro carro aqui Aqui, junta de tampa de válvula Vazando pra caramba Podem ver lá, ó Ó Vazando pra caramba Muito óleo entrando Tanto aqui Tanto pra dentro Do compartimento das velas E o corpo Com essa luz aqui Não aparece tanto Mas vamos ver Se não pegamos ali Ó O corpo tá bem sujo Se eu tirar ele aqui Atrás dele vai tá fossilizado Pro bom funcionamento Seria bom limpar, né? Mas vamos ver Vamos passar aí pro cliente Vou dar mais uma olhada No filtro de ar Já que eu tô desmontando Eu sei que ele não quer Fazer muita coisa Mas a minha obrigação é Um olhar o carro Ver o que tem que fazer E passar pra ele Se ele quiser fazer Boa Se ele não quiser Boa também Não tem problema A escolha é do cliente É ele que manda Mas a obrigação do reparador É mostrar pro cliente O que tem que ser feito Vamos ver aqui A equalização dos bicos Do Corolla, né? Adoro esse show Pirotécnico, hein? Ha! Olha lá Caramba, cara Não, isso aqui Tá gastando demais Caramba, cara Aqui, ó Aqui deu 65 mililitros E aqui passou Do 100 mililitros O carro tá gastando Demais Meu Deus do céu, cara Deixa eu pegar uma luz aqui Até vou repetir esse teste Eu não tô acreditando Nesse teste, hein? Olha aqui Olha ali Não tô acreditando Nesse teste, hein? Vou repetir Não vou dar nem corte Vamos lá É muita discrepância Por isso que o carro Tá falhando tanto Esvaziamos a cuba Início o teste Estroboscópio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se o teste vai se Vai ser assim de novo Olha, eu vou dizer uma coisa O pico tá aguentando menos Tem até uma marca no pico, ó Pareceu, pareceu, pareceu De novo Muita coisa, gente Muita, 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 muita coisa Tá? Incrível Nunca vi um teste assim Ó, a gente tira a tampa de válvula Vocês vão ver A junta tá dura E ressecada Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó Abri Olha aí Junta dura e ressecada Por isso que vazava tanto óleo, ó A tampa de válvula Tá tomada por uma borra Olha aqui, cara Tá duro isso aqui, ó Vamos ver Olha aqui, ó Ela vai quebrar Quebrou ali, ó Quebrou Tão dura que tá essa borracha Olha aqui, ó Tá ressecada demais, ó Olha só Isso aqui era uma borracha Vamos lavar essa tampa de válvula Vai dar tudo certo Corpo Acho que eu já mostrei o corpo pra vocês aí, né Fossilizado Chegou o filtro de ar novo Olha a diferença, ó Peguei um filtro de ar melhor Vai filtrar bem o ar desse carro aqui Vai ficar show Chegou os reparinhos dos bicos E chegou a junta nova E um terminal de bateria novo Deixa eu pegar esse telefone Por menos a de lanterna aqui Aqui Bicos, ó Acho que vocês vão ver aí, ó Ficaram todos equalizados Perto dos 81 a 84 mililitros Então ficou dentro da tolerância, ó Ficou certo Vamos fazer, refazer o teste Deixa eu pegar aqui Deixa eu girar essa coisinha aqui Deixa eu botar isso aqui Aqui pra trás Deixa eu baixar aqui Tá carregando a bateria dessa câmera aqui Que tá bem fraca Pronto Desceu tudo Início Início Início, fim Início, fim Estrobo e pressão Vamos lá Subindo padrão Show de bola Show de bola Show de bola Ficaram todos padrãozinhos, né Tudo bem Bem parelho, né Aqui no carro, ó Tem um verniz muito forte Já com início de borra no motor, né Que seria legal Um flushzinho preventivo Já pra Parar com isso Vou conversar com o proprietário Aqui Se ele um dia quiser fazer Ele já sabe aí, né E é isso aí, turma Agora é correr Limpar Montar tudo E quando tiver tudo limpo Eu chamo vocês pra ver Vamos lá, turma Continuamos os nossos trabalhos Aqui, né Aqui em cima Já temos os bicos Agora sim, ó As pontas todas limpas, ó Ponta limpa E telinha Ponta limpa E telinha E assim todos eles E telinha Muito bonito Tá aqui As guarnições Da tampa de válvula A tampa de válvula Aqui, ó Já limpa E a junta nova No lugar Encaixar ela melhor aqui Pronto Eu já deixo ela Pré-colocada aqui, ó Por um período Pra ela já se acostumar Com o lugar Pra da hora que eu for Virar ela Nenhum desses cantos Aqui se deslocar E acabar dando Uma fuga de óleo É, ué Deixa eu ver Eu acho que eu já mostrei O corpo pra vocês Eu não sei se eu mostrei Não lembro agora Mas olha aí Bem limpo Como tem que ser Bacana, ó Empolgante Ó Não é aquela crosta Já desencrostei a parte Da marcha lenta Tá tudo bacana aí Tá? E aqui no carro Ó Já tá tudo mais limpo Aqui assim A parte dos bicos Era tudo encrostado Sujeira Limpei tudo Botei um paninho Em cada buraco Aqui, ó Pra não entrar sujeira Lá pra dentro do motor Aqui com um pincelzinho Um paninho Fui limpando com muito cuidado Pra não cair pra dentro Já limpei a toda parte Agora vai uma gotinha De silicone aqui Deixa eu pegar Essa lá Vou botar mais pra cima Aqui, peraí Vamos ver se agora melhorou Ó Vai uma gotinha de silicone aqui Tem emenda da tampa da corrente E uma gotinha de silicone ali A gente vem com a tampa Faz o torqueamento dela Já vem com os bicos aqui Filtro de ar do motor E está aqui, ó No lugar, né Já posso fechar ele aqui já Com as duas mãos Depois eu fecho ali Não consegui E como eu prometi Vamos fazer o teste da bateria, né Vamos ver como é que ela está Deixa eu pegar aqui Ligar ela aqui E ligamos ela aqui Nossa maquininha já ligou A gente vai dar o ok aqui Bateria de carro 12 volts A bateria normal, né CCA dela aqui é 340 CCA você vai pegar aqui assim, ó Tem as escritas na bateria aqui Vai ver ali CCA 340 Eu já tinha feito aqui Ó Ela vai pro teste Estamos acima de 0 graus, né Ela está com carga completa Substituir a bateria É Já está na hora de substituir a bateria Bateria muito pequena não aguenta, né Ela dá a partida, mas ela não sustenta a partida A gente pode ver que na hora da partida Conectado com os câmeras nos parâmetros Como a voltagem cai pra caramba Isso é um problema quando tem injeção eletrônica Não é um problema tão grande ainda nesse carro Porque o corpo acelerador ainda é com cabo Mas se fosse um corpo eletrônico E outros sistemas Aí sim, cara Isso aqui ia dar um problema gigantesco Mas vou recomendar a troca da bateria aí pro nosso proprietário E eu tenho certeza que ele vai fazer Porque é um carro bom É um carro bacana É um Corolla Automático E ainda é O Egon Eu adoro carro Egon Teria esse carro fácil Toyota Corolla já Montado Corolla não, uma Fielder, né Aqui nós já temos o nosso Terminal de bateria montado Margui uma água quente aqui Vou passar um ar em cima de tudo Mas a gente já pode dar a partida nele Tampa de válvula montada Bicos montados Coletor, tá tudo certo Bobinas, velas Cara, o carro ficou simplesmente show TBI então Ficou incrível Ajustei a folga do cabo aqui Que é uma folga muito grande Isso daria um delay aí na aceleração E agora são exatamente 22 horas e 5 minutos Vamos dar a partida no carro E ver como é que ele funciona Vamos lá Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui O carro tá no neutro Vamos daqui Ó O carro tá frio E a rotação fica levemente alterada Quando o carro esquentar A rotação volta ao normal Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui Vou pegar aqui o tablet Eu vou entrar aqui Scanner Você tava comunicado lá dentro O Bluetooth É um pouco demorado mesmo A essa hora da noite Quem é que não tá cansado Com vontade de ir pra cá Na cama Ó, entra aí Ó, o Bluetooth não tá conectado ainda Ó, o conetor Exatinho aqui Que vai entrar no sistema dele Inviação eletrônica Enquanto ele comunica Ó, a aceleração Ó, bom né? Agora o giro sobe bem E estabiliza Show de bola Ó, vamos ver aqui Falhas Nenhuma falha detectada Leituras Avanço 14 graus Rotação, ó Tá 1019 Temperatura de emissão 22 graus Temperatura do líquido 69 graus Ideal mínimo É 85 Máximo 98 Mas o que eu quero achar aqui É onde que tá O tempo de injeção dele Vamos ver isso aqui pra baixo Tudo isso do MAP Tempo de injeção 2.6 milissegundos Tempo baixíssimo Baixíssimo mesmo A rotação já tá estabilizando ali 980 Temperatura foi 72 graus Então é só deixar o carro esquentar O tempo de injeção vai cair mais um pouco Esse carro vai ficar extremamente econômico Mesmo estando no etanol, tá? Então é isso aí, turma Não vai ter mais vazamento de óleo O carro não vai falhar mais Não teremos mais problema De ficar na rua Que tá de falta de conexão de cabo terra Vocês viram que a bateria Não é apropriada pro veículo Vou passar pro cliente trocar Ela, além de ser 45 amperes Deve ter uma de 60 Ela está no fim da vida útil dela Vai ficar na mão Por causa de bateria daqui a uns dias, né? Corpo devidamente limpo Tampa de válvula aqui Limpa e com a sua junta trocada E aquele pontinho de silicone Como a gente havia conversado Né? E ficou Show o carro Valeu, turma É isso aí Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Agora sim Fechou, galera Capas montadas Tudo limpo, né? Como deve ser Carro pronto pra entrega Se você gostou desse vídeo Já lembra, né? Se inscreve no canal Deixa aquele comentário Aperta o dedinho No seu like Ativa o sininho Pra receber novas notificações Compartilha esse vídeo Com algum amigo Nas suas redes sociais E deixa eu conversar Um pouquinho com vocês E é isso aí, turma Carro pronto Às 10h e pouco da noite Aqui a gente Se esforça o máximo Pro cliente ficar Um mínimo de tempo Sem o seu veículo Porque a gente sabe Que é muito importante Pra ele Usar o carro No seu dia a dia Pra buscar família Filhos, trabalho Os rapazeres É toda aquela preocupação Que a gente tem hoje Nessa correria Da vida moderna, né? Então é isso aí Só reforçando Se inscreve Deixa o like Tchau É nóis Fui Tchau Tchau